Enquanto isso, eu posso até fazer um comentário, Cote. Alguma das coisas que a gente acaba visualizando hoje, e talvez chegue nesse ponto mais à frente, é achar que o cristianismo acaba sendo uma balbúdia para o próprio machismo. A gente vê isso, muitas pessoas usando que Paulo, que Jesus, eram próprios machistas, que na época fizeram algo parecido com isso, principalmente Paulo, com a igreja de Corinto e tal. Quando a gente vai a fundo, a gente vê, e na verdade não precisa nem muito a fundo. Lendo com atenção, a gente vê que é totalmente ao contrário. Mas acaba sendo muito utilizado hoje em dia, essa questão para atacar o próprio cristianismo bíblico referente a isso. Então a gente pode considerar que isso seria meramente ataques e não conhecimento em si. E eu acho que isso é um ponto muito interessante, porque ele afeta automaticamente dentro do assunto que a gente está comentando aqui sobre revolução sexual. Porque ele atinge diretamente a família, uma forma de desconstruir o que seria o princípio básico de família, do que seria casamento trazido pela igreja. Sim, exatamente. Inclusive, é interessante algumas colocações de Paulo, que ele está exatamente na contramão disso que nós vamos falar aqui sobre o marxismo cultural, que se fundamenta no conflito entre classes, na luta entre classes. E Paulo fala, olha, o sangue de Jesus foi derramado para destruir as barreiras entre homem e mulher, gregos e gentios, servos e senhores. Quer dizer, é exatamente uma proposta de derrubar as barreiras. A essência da natureza de Deus é a reconciliação. Então, assim, é interessante como o que nós falamos, como que Jesus libertou realmente a mulher, principalmente desses abusos que eram cometidos até mesmo pela classe sacerdotal. Impressionante como Jesus confrontou abertamente isso. A gente não pode considerar tudo o que se encontra dentro da igreja é um puro cristianismo hoje em dia, né? Pegando casos que a gente teve essa semana, casos de pastores acusados de, talvez, abuso, youtubers sendo acusados de pedofilia e assim por diante dentro dessa questão. Mas vamos fazer o seguinte, vamos dar continuidade, então, no assunto sobre a parte de revolução sexual e a parte do marxismo cultural em si, que é muito interessante. Para o pessoal que está assistindo, eu vou estar desativando, então, os comentários. Se quiserem fazer perguntas, podem colocar nas perguntas mesmo ali do Instagram, que ele vem direto para a gente, tá bom? Bom, Cote, palavra para a sua. Maravilha, vamos lá. Esse tema aqui, realmente, olha, ele dá muito pano para a manga. Eu estou tentando ser aqui muito, vamos dizer assim, muito conciso, né? Mas nós estamos mostrando aqui essa primeira fase da revolução sexual de 1960. Nós falamos sobre essa mudança geográfica de potência, né? De repente, os Estados Unidos se tornou a primeira maior potência do mundo, seguida pela União Soviética. Depois nós falamos aí sobre essa revolução sexual, a revolução feminista, né? E agora vem essa questão aí do marxismo cultural, tá? Esse, o marxismo cultural reinventado pela escola de Frankfurt. Então, entendendo um pouco da evolução do marxismo, né? Quando o Karl Marx, ele lançou essa ideologia, né? A sua ideologia, tudo isso foi muito no contexto da revolução industrial. Infelizmente, a gente também aqui não tem muito tempo para aprofundar a conversa nisso, né? Lógico que quando a revolução industrial se iniciou, houveram realmente muitas injustiças, haviam horários de trabalho que eram abusivos, quer dizer, só que comparativamente falando, o padrão de vida começou a melhorar para todo mundo. Tem um gráfico muito famoso, chamado taco de golfe, que mostra exatamente isso, né? Mais ou menos do ano 1000 até o ano 1800, que foi quando aconteceu a revolução industrial, que o PIB, né? O produto interno bruto, o padrão de vida das pessoas, né? A receita das pessoas, de mais de 90%, estavam abaixo da linha da pobreza, né? E, de repente, com a revolução industrial, isso começou a melhorar, subiu vertiginosamente, né? Só que no início da revolução industrial, lógico, não é que a revolução industrial, vamos dizer, criou uma cultura de pobreza, não, ela herdou uma cultura de pobreza. Então, tiveram muitos problemas no início, né? E Marx, ele quis propor uma nova estrutura de trabalho, não é? Ou seja, uma proposta muito diferente, né? Você não teria mais o salário, mas um comunismo a partir da estatização de tudo. Engels, que era seu companheiro, ele acreditava que esses meios de produção que pertenciam aos industriais, né? eram as pessoas mais ricos, né? Deveriam ser tomados, nem que fosse de forma violenta. Então, essa tese de Marx, a ideia dele, o que ele entendia, o que ele acreditava, né? Ele chamava isso de infraestrutura e supraestrutura. O que é a infraestrutura? Essas relações econômicas de trabalho entre os indivíduos, a economia. E que a infraestrutura é que influencia a supraestrutura, ou seja, a estrutura dos valores, das ideias, das relações humanas, ou seja, da ideologia. Ou seja, resumindo aqui numa linguagem mais fácil, não é a consciência que determina a vida, mas é a vida que determina a consciência. Mas, dessa forma, o marxismo ele não conseguia ter sucesso no Ocidente, onde a cultura judaico-cristã, o direito greco-romano estavam fundamentados. Ou seja, em países que eram constitucionalistas, mais fortes, que se guiavam por princípios e não por ideologias, o marxismo não conseguiu se estabelecer. Então, aqui, veja bem, de forma bem resumida, entra o Antônio Gramsci. que era um intelectual italiano, líder lá do Partido Comunista na Itália, foi preso por Mussolini, na prisão, inclusive, escreveu lá aquela série de documentos que se tornaram muito famosos, os cadernos do cárcere, e a ideia que ele teve foi uma ideia extremamente revolucionária. Ele queria instaurar esses ideais marxistas, revolucionários, mas dentro de um contexto democrático, ou seja, olha, não vamos partir para a guerra, para a violência, não, isso vai ter que acontecer democraticamente. Então, o Gramsci, ele inverteu a teoria de Marx, ou seja, não é o modelo econômico que determina a ideologia, porque o Marx acreditava nisso, como eu disse, o modelo econômico vai determinar a ideologia, e o Gramsci falou, não, não é o modelo econômico que determina a ideologia, é a ideologia que vai determinar o modelo econômico. Enquanto o Marx lutava no campo social usando força e violência, o Gramsci alterou a guerra para o campo das ideias. Então, ele propunha uma mudança cultural que afetasse os valores, os costumes. Então, o Partido Comunista, agora, ele assumiria um papel pedagógico, cultural, engajado, engajando intelectualmente as pessoas, conscientizando as massas de acordo com os ideais desse partido. Então, o Gramsci, ele transformou o marxismo numa religião com a qual eles deveriam discipular o mundo. Então, veja bem que isso daqui, por isso que eu digo que a Segunda Guerra Mundial não acabou. Ela teve aquele período de paz armada entre a União Soviética e Estados Unidos, que ficaram com os despojos da guerra, dividiram a Alemanha entre si, dividiram a Coreia entre si, Vietnã entre si, várias outras nações que participaram da guerra. Mas, agora, veja bem que a União Soviética continua no seu intento de dominar o mundo, mas dentro de uma perspectiva de uma guerra de valores. Então, o Gramsci entendeu, olha, só tem um jeito do marxismo funcionar no Ocidente. Nós temos que conquistar culturalmente o Ocidente. É uma guerra cultural. E aqui entra em cena esse cara que é o Herbert Marcuse, que eu chamo o balaão da era moderna. Esse o governo tenta destruir a moralidade ocidental, aproveitando a insatisfação da juventude americana, já traumatizada com tantas guerras. Então, ele cria um movimento de protesto baseado na discussão social, que é a principal para a gente fazer de desconstrução da sociedade judaicristã. É o erotizando. Vamos erotizar. Não faça guerra, faça amor. Era tudo que uma sociedade destruída pelas guerras queria ouvir no mundo inteiro. Isso, inclusive, culminou em Woodstock. Woodstock foi planejado. Drogas, sexo e rock'n'roll. E essa moda pegou. Então, ele aprofundou as bases do feminismo. O Marcuse, ele falava abertamente, ele responsabilizava a família e os pais, que restringiu a liberdade da mulher. Então, ele foi um cara que proclamou a independência sexual da mulher, que acabou sendo, infelizmente, uma receita para essa coisificação da mulher, aborto, divórcio, epidemia de adolescentes grávidas. Nós vamos ver as consequências disso. Então, o Marcuse, literalmente, ele idealizou esse movimento hippie, a revolução sexual norte-americana. Desde meados dos anos 40, ele passou a inculcar suas ideias na então puritana classe universitária dos Estados Unidos, porque a plataforma dele era as universidades, aquela coisa não tome os quartéis, vamos tomar as universidades. Ele lecionava ali na Universidade de Colúmbia e, com o auxílio de outros seguidores, ele acabou por influenciar e modificar o pensamento da juventude local, fazendo uma grande revolução. Marcuse, ele faz uma junção entre Freud e Marx. Veja bem como que o marxismo vai se reinventando. O que descreve claramente esse programa da revolução hippie, lá, Woodstock, paz, amor, faça amor, não faça guerra. 15 anos antes, ele já estava inculcando essas ideias e depois isso culmina nesse grande evento que marcou a história americana que foi o Woodstock, veja bem, o veneno subadministrado. No seu livro Laeros e a Civilização, no capítulo 10, intitulado A Transformação da Sexualidade em Eros, como Marcuse não compartilha da tese de Freud da naturalização da sociedade repressiva, ele idealiza o que seria e quais seriam os requisitos de uma sociedade não repressiva no qual deveria se basear o sistema de crenças do comunismo. Então, veja bem, tudo que um adolescente, que um jovem quer ouvir é isso, não reprima os seus desejos, faça sexo à vontade, meu corpo, minhas regras. Então, veja bem, quando ele pega algumas coisas de Freud, Marx, Marxista, ele une isso, ele tem aqui, olha, uma bomba atômica moral. Lógico que depois da festa a conta sempre chega, o salário do pecado é a morte. Então, a partir de toda essa influência aí do marxismo cultural, vamos dizer, qual que é o próximo ponto aqui? Isso culmina no que é conhecido como divórcio, não falte, essa cultura do divórcio sem culpa, ou seja, o ocidente foi capaz de sustentar a monogamia apenas enquanto acreditou que o amor era um mandamento e não um sentimento, ou seja, a escolha moral de honrar uma aliança, um compromisso, fruto do Espírito. então, as pessoas passaram a ser ensinadas a partir dessa nova lógica que não existe Deus, o Espírito não existe, o amor é apenas uma química, uma vez que a química muda, você não consegue amar mesmo a pessoa, não é? Lógico, a química é egoísta, é instável e nós sabemos a vida espiritual não negocia o auto-sacrifício pela química, então com esse ensino o divórcio foi se tornando comum, cada vez mais crescente e esse movimento do divórcio no fault, isso culminou num conjunto de leis para facilitar o divórcio, quer dizer, a pessoa quer divorciar vamos juridicamente facilitar, isso trouxe a banalização do casamento que é um outro ponto, quando a consciência social americana acerca do divórcio foi cauterizada, a vida sexual começou a perder os limites, causando um grande impacto no estilo de vida dos jovens, dos adolescentes, juntamente com esse movimento que nós falamos de contracultura, que controlava e que confrontava a política americana da guerra, então entra em cena essa cultura do não casamento, sexo livre, drogas, rock and roll, a tragédia espiritual só não foi maior devido a um reavivamento que aconteceu nessa época e que varreu todo o país, eu não sei quem já ouviu falar no Jesus Movement, o Jesus People Movement, então esse avivamento se alastrou por todos os Estados Unidos, conseguindo resgatar milhões de perdidos, inclusive muitos dos grandes pregadores e missionários da atualidade são filhos desse mover de Deus lá dos anos 70, John Dawson mesmo da Jocum se converteu nessa época, vários, o Jimmy, então resumindo essa primeira fase aí, o que Lutero restaurou em 1522, o Ocidente começou a perder a partir dessa revolução sexual de 1960. E aqui então vem a fase 2 que são as consequências sociais. Então, seguindo aí e veja bem que tudo isso que foi acontecendo nos Estados Unidos, isso foi sendo exportado para muitas partes do mundo, principalmente o Brasil. Então, as consequências sociais, vamos pontuar algumas coisas. Primeiro aí é a epidemia de adolescentes grávidas e pais precoces. Ou seja, cada vez mais cedo as pessoas passam a ter uma vida sexual ativa, a dura escravidão produzida pela permissividade se infiltra disfarçada de liberdade, paz e amor. então, o sonho americano virando pesadelo para muitos. A década de 70 é caracterizada por uma explosão de pais precoces e adolescentes grávidas, as gravidezes indesejadas. O problema se torna epidêmico. As transformações sociais trazidas pelo movimento feminista começam a produzir profundas feridas na sociedade. As duras consequências da inconsequência começam a surgir. Inclusive, isso foi uma das capas da revista Time nos anos 70, trazia essa preocupante denúncia estampada na foto de uma adolescente grávida. Então, veja bem, o próximo ponto é o que? A indústria do aborto. Com o crescente aumento das concepções precoces e indesejadas, a solução dada pela sociologia espiritualmente cética e cega foi o aborto, transformando o aborto numa das maiores e mais sinistras indústrias do planeta, onde milhões de crianças têm sido assassinadas pelas próprias pessoas que mais deveriam aceitá-las, protegê-las e amá-las, os pais. é difícil avaliar o crédito de injustiça que tem sido espiritualmente acumulado com tanto derramamento de sangue inocente. Desde então, o aborto é ensinado aos jovens e adolescentes lá nas escolas americanas. O que muitos não cogitam é a diferença entre a teoria e a prática do aborto. Apesar da teoria, passa o filme, vizinho, lá para adolescente, tudo muito tranquilo, até o dia que essa adolescente passa pela experiência de assassinar o próprio filho. Então, é uma devastação total. Além das duras implicações espirituais, essas pessoas multiplicam as chances de sofrerem severos distúrbios emocionais e orgânicos, como problemas depressivos, esterilidade, culpa crônica, inclusive, muitas pesquisas científicas comprovam isso. Ou seja, então, isso acabou redundando, aqui nesse terceiro ponto, que é o aumento exponencial das desordens psicoemocionais. Todos esses fatores foram produzindo uma total desproteção espiritual sobre o indivíduo, sobre a sociedade. As predisposições aos distúrbios emocionais cresceram alarmantemente. Todo esse crédito de injustiça, imoralidade, orfandade, aborto, divórcio, apostasia, acumulado pelos filhos da revolução sexual de 60, começa a cobrar um alto preço, destruindo a saúde física e psicoemocional de muitos. vários pesquisas apontam que após os anos 60, 70, no intervalo de 30 anos, o percentual de pessoas com distúrbios depressivos subiu de 3% para 30% da população americana. Então, você vê grande parte da população ocidental vivendo à base de antidepressivos, anti-ansiolíticos, psicotrópicos. Aqui teve, inclusive, esse grande boom da indústria farmacêutica psiquiátrica. Está muito ligado, muito ligado com essa, toda essa desconstrução da moral judaico-cristã. Isso trouxe também uma epidemia de abuso, principalmente o abuso infantil, a fragmentação familiar, que foi se generalizando. Estados Unidos, quem conhece a cultura americana, é difícil você achar um homem nos Estados Unidos, um homem adulto, que esteja no primeiro casamento. Então, essa fragmentação familiar trouxe consigo a perda dos vínculos familiares, elevando epidemicamente os índices de abuso e violência. Mães solteiras, pais marginalizados, filhos vulneráveis, famílias miseráveis. Então, isso aí é literalmente a receita para a proliferação da pedofilia, da prostituição infantil, da pornografia, todo tipo de violência e perversão sexual. Na verdade, as pessoas que acabam pagando o maior preço na separação familiar são os filhos. Sem o convívio, sem a proteção dos pais, eles ficam vulneráveis e abusos físicos, morais, sexuais começam a crescer. Com isso, veja bem, vem um ponto aqui muito importante, uma confusão entre correção e violência. É quando, inclusive, o Estado, o governo, começa a interferir na autoridade de pais e responsáveis, devido ao elevado índice de abusos, tentando proteger as crianças, porque a gente sabe que 70% dos abusos que acontecem, eles são praticados por familiares, os pais, padrastos, tios, etc. Então, aqui, isso cresceu tanto que o governo decidiu interferir diretamente na forma como os pais ou os responsáveis educam os filhos. Então, entra em cena uma questão muito difícil, esse conflito entre duas esferas de autoridade, que é família e governo. Como é que você vai diferenciar o que é correção de abuso? Como é que você sabe, puxa vida, se aquele pai está corrigindo o filho, é uma correção necessária, comedida, ou se aquele pai, aquele padrasto, aquela madrasta está cometendo um abuso, um abuso físico, um abuso moral, um abuso verbal. Então, esse dilema realmente acabou tirando a autoridade dos pais para corrigir os filhos. no Brasil a gente conhece isso aí como a lei da palmada, mas no contexto lá dos Estados Unidos foi o que aconteceu, inclusive a gente vê isso na Bíblia, tem uma aula que eu falo lá sobre a transgressão de Eli, quando Eli não teve força moral para corrigir os seus filhos, mesmo sabendo lá que o Ofino, o Fineias, eles praticavam imoralidades, eles roubavam as ofertas, Eli não os repreendeu, deixou que eles continuassem ministrando no tabernáculo e os resultados foram trágicos, quando vem aquela declaração em cabode, quer dizer, a arca foi levada, foi-se a glória de Deus e os filhos de Eli morreram e a sua casa foi removida do ministério sacerdotal. Mas o que eu quero dizer é que quando nós não incorrigimos a próxima geração, ela atende à delinquência. E foi isso que começou a acontecer com o nosso mundo, não é? Porque todo esse movimento, toda essa epidemia de famílias fragmentadas, a perda dos vínculos familiares, crianças que passaram a crescer sem nenhum referencial de pai, de mãe, não é? estando vulneráveis a diversas formas de abuso, isso foi tirando os limites, os limites morais, os limites sociais, a proteção dessa nova geração. Qual que é o resultado? Delinquência. Distorções profundas, principalmente no campo da moralidade e da sexualidade. Então nunca se viu tanta diversidade em termos de patologias em relação à sexualidade. Por exemplo, quando a gente fala hoje do homossexualismo, da homossexualidade, normalmente o homossexualismo é ideologia, esse sufixo ismo puxa a coisa para o campo ideológico, porque hoje já tem realmente toda uma ideologia realmente para convencer as pessoas disso. Mas homossexualidade não é simplesmente uma ideia, uma filosofia ou um estilo de vida que cai de paraquedas na vida de uma pessoa. Em muitos casos que nós atendemos, o que a gente constata? É um esquema multigeracional de propagação de abusos, de moralidades praticados caladamente na surdina. Então, o problema da perversão sexual é que parece que ela nunca tem fim. Tem um versículo em Provércio que fala o inferno e a perdição nunca dizem basta. Então, sempre se encontra um jeito de piorar e distorcer ainda mais a imagem do propósito divino. Essa é a lógica do hedonismo que nós começamos falando, da idolatria ao prazer, a sinistra ideologia de gênero. É impressionante como cada vez mais as pessoas inventam uma coisa diferente. Se eu não me engano, já são mais de 150 gêneros diferentes. Não é? Então, toda delinquência vai parar numa sólida parede de frustração. Veja bem, isso aqui é um princípio, gente. Provérbios 21, 17, a Bíblia fala assim, o que ama os prazeres padecerá necessidade. Isso é uma lei espiritual. É uma lei espiritual pouco conhecida, mas muito experimentada por essa geração. É a lei da frustração. Ou seja, quanto mais o prazer é buscado e praticado sem limites, tanto mais o indivíduo e a sociedade são conduzidos ao sofrimento. não é? Então, esse dito aí da revolução sexual de Marcuse, do Herbert Marcuse, é proibido proibir? Como é que você interpreta isso espiritualmente? É permitido sofrer. O pecado jamais deixará de ser destrutivo. Então, veja bem, tudo isso acaba culminando num conceito de família sem casamento, que nós até falamos no início. Esse é o fundo do poço de uma sociedade rumo à destruição. Praticamente, já se institucionalizou um conceito de família sem o casamento, ou seja, sem lealdade, sem compromisso, sem confiança, sem amor sacrificial, sem verdade. Tudo isso, esses ingredientes que quando, ingredientes e valores, que quando exercitados nos fazem participantes da natureza divina, isso está cada vez mais excluído, fragilizando ainda mais os alicerces da sociedade, sem esse alicerce, toda tentativa de lidar com essa onda de rebelião, violência, criminalidade, imoralidade, que inunda a sociedade hoje, é como enxugar gelo. Eu até numa live lá com a Damares, até falei, Damares, olha, a gente precisa de um movimento social, pró-casamento, senão nós vamos ficar só enxugando gelo, não resolve. Então, todos querem uma família, mas quando você exclui o matrimônio, as próximas gerações pagarão um preço cada vez mais elevado. E assim, só para finalizar aqui, é interessante uma série que uma vez eu li do David Cameron, inclusive estava com um amigo na Inglaterra, em Londres, e peguei esse jornal no banco de um metrô e comecei a ler. Esse foi em 2011, o Daily Mall, de 18 de junho de 2011. Na época, era o David Cameron, o primeiro ministro da Inglaterra, e ele, nesse artigo, ele usa esse artigo para defender o estilo de vida tradicional, não é? Conservador, descrevendo que essa, na verdade, é a pedra angular, a pedra de esquina da nossa sociedade. E ele faz um diagnóstico interessante sobre a crise financeira, principalmente naquela época, a crise financeira que começou ali em 2008 e tal, mas ele fala o seguinte, a Inglaterra está se transformando num país de famílias fragmentadas. E essa não é apenas uma realidade na Inglaterra, mas no Ocidente de forma geral, o conceito de família que transformou a Inglaterra numa das mais poderosas nações do mundo, está se desmoronando, e ele foi explicando isso no artigo, não é? Inclusive, constata-se hoje que 50% das crianças que nascem na Inglaterra são concebidas fora do casamento, na irresponsabilidade, na luxúria, e tantas outras pessoas, por uma série de outros motivos, principalmente divórcio, acabam crescendo sem o cuidado de um dos pais ou de ambos, e com isso o problema socioeconômico assume proporções gigantescas. Então, nesse artigo, inclusive, ele intitula o que ele chama os pais fracassados, ele compara os pais fracassados como bêbados sociais, como um bêbado dirigindo que vai causar um acidente tremendo, e ele começa a explicar a crise financeira a partir exatamente da destruição do núcleo familiar. Então, ele mostra ali, nessa matéria, o resultado de uma pesquisa, e a gente sabe como os ingleses são com pesquisa, mostrando que, por exemplo, essas esposas que são abandonadas por maridos, o marido larga a mulher, vai arrumar uma outra mulher, uma outra família, essas mulheres abandonadas, elas têm de 7 a 14 vezes mais chances do que uma que não foi abandonada de desenvolver um quadro de depressão, delinquência, vício. Esses filhos também, esses filhos do divórcio, eles têm de 7 a 14 vezes mais chances de se envolverem com delinquência, vícios, marginalidade, criminalidade, acidentes, ou seja, gerando altos custos com saúde física, emocional, psicológica, sistema penitenciário, etc. Então, ele explicando, quem que paga essa conta num país de primeiro mundo? É o sistema previdenciário, é o governo. E ele falou, olha, os gastos são tão grandes que isso está quebrando o país. Então, inclusive, ele propõe ali, ele falou, uma maneira de resolver isso, porque a conversa dele não era uma conversa religiosa, era uma inteligência sociológica. Ele falou, olha, o quadro é esse e isso está dando esse resultado financeiro. Então, ele falou, que tal a gente criar uma lei para quem for divorciado pagar três ou quatro vezes mais impostos, porque o divorciado sai muito caro. E a pessoa que não for divorciada, essa pessoa pode ter até um abatimento no seu imposto de renda. Ou seja, veja bem, mas só finalizando, eu penso assim, a principal conclusão que nós tiramos disso tudo é que nós podemos resumir a cura para qualquer sociedade num único conceito que é o casamento. Olha, você quer curar uma sociedade casamento. Você pode, eu já fiz isso várias vezes, porque aquilo que eu falei, eu gosto de unir sociologia com espiritualidade, eu raciocínio muito. Como a gente trabalha muito no campo do aconselhamento, e no aconselhamento você tem uma visão microsocial muito depurada, e você atende centenas, milhares de pessoas, você vai atendendo na vida pastoral. Então, desse discernimento está tropeçando e tem sido realmente um tombo destrutivo. a esperança é essa, é a igreja de Cristo, coluna e firmeza da verdade, se dispondo a uma nova revolução sexual. Eu acredito que aqui no Brasil nós temos quórum para isso. Eu diria que até em muitos lugares aqui do Brasil essas estatísticas negativas já estão mudando, já tem lugares no Brasil que a sociedade está melhorando, exatamente porque essa nova geração de homens e mulheres cristãos que temem ao Senhor, que estão agora alicerçando famílias protegidas. Então, essa revolução moral que restaura os alicerces da família e do casamento, essa é a chave realmente para vermos um mover de Deus consistente. E esse é o meu desafio. O meu desafio e eu acredito que o Espírito Santo está soando essa trombeta, uma trombeta muito afinada, nos chamando para esse campo de batalha que é o casamento, onde certamente todas as batalhas são decididas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu creio que a chave é essa revolução sexual. Eu, por isso, até, pessoalmente, a partir do momento que as redes sociais nos permitiram, vamos dizer assim, ter uma participação maior na sociedade, porque antes era só a desinformação, eu entrei para valer nessa guerra cultural, na guerra de valores. meu negócio não é ficar batendo boca com pessoas na internet, nas redes sociais, não, mas é a gente apresentar uma postura firme, mostrando exatamente os fundamentos, porque se você remove aqueles fundamentos que civilizam o mundo, o mundo vai desabar. E, pela misericórdia de Deus, nós podemos ter essa revelação e entrar nessa guerra de valores cumprindo o mandato cultural. Até o que eu falei é interessante, porque, veja bem, Jesus deixou o mandato cultural, a grande comissão é o mandato cultural. Mas o... entende? Ele pergunta, de discipular isso aqui com o comunismo, não é? Uma ideologia sangrenta que mais perseguiu e assassinou cristãos em todas as épocas. Então, realmente, esse é um momento da igreja entender o seu papel e se posicionar com as armas certas. o meu desejo é que Deus te ilumine, te dê muita graça e estamos juntos nessa batalha. Amém. Obrigado, Cote, pelas palavras. É bem nítido hoje em dia essa questão social que a gente vive. Se a gente olhar principalmente para o Brasil, a nossa nação, a gente vê que os principais problemas sociais são devidos ao desmanche do casamento. o governo querer colocar imposições sobre isso, pessoas trabalhando de uma forma hedonista sobre um princípio moral, talvez até. Hoje, eu vejo particularmente que a moralidade está muito no meu eu. As pessoas estão trabalhando com moralidades dentro do eu. Então, a minha moralidade serve quando me serve bem. Se não me serve bem, já não existe mais moral para trabalhar dentro disso. eu vou estar abrindo os comentários. É exatamente aquilo que eu falei no início. Muitas vezes nós queremos um evangelho que se adeque a nós. E esse é o perigo do negócio. Se a gente faz isso deve ficar fácil, né? Se a gente não tem um ponto principal onde a nossa moralidade se encontra, todas as questões ficam difíceis mesmo. Eu abri, gente, os comentários, se vocês quiserem fazer perguntas há alguns minutinhos que a gente pode estar fazendo. Já saiu aqui, a live está salva, ela vai estar salva no IBTV, tá? Aqui dentro do próprio Instagram, a primeira e a segunda. Então, finalizando aqui, a gente já salva, vocês podem estar revendo depois de novo. Alguém tem alguma questão para estar colocando? Qual o provérbio que você citou? O provérbio que ele citou foi o provérbio 21-17, né? Sobre o ponto principal de... Aquele que ama os prazeres padecerá necessidade é provérbios 10-17, se eu não me engano. 10-17. É. Eu marquei 21-17, tem que dar uma conferida. Ou 10-17 ou 21-17, vai ser uma dessas. É, acho que é 10-17. É? Tenho quase certeza. É. Eu confio, não. Vamos ver. O Cote foi um... Para algumas pessoas não sabem, mas o Cote foi um ponto firme no meu casamento em si, assim. Talvez nem ele saiba muito sobre isso, mas é um ponto mais delicado, mas assim, foi um ponto muito positivo para o meu casamento. E graças a Deus hoje, né? Eu e a Maria, a gente se conheceu dentro de Jocum, lá onde hoje o Cote ainda é líder. A gente não está ligado fisicamente lá, mas a gente está ligado tanto espiritualmente quanto em alguns projetos, tanto no projeto de Cosmovisão com a Rogelma, né? Eu faço parte ali da escola e do Instituto. Então, assim, foi bênção e acho que o casamento é a ponte principal sobre isso. Deixa eu ver aqui. Qual o nome do artigo que foi comentado pelo pastor Cote? Os pais fracassados, né, Cote? Do artigo que você estava lendo na Inglaterra? É, isso foi ali no Daily Mall. É um jornal, lá de Londres, né, chamado Daily Mall, de 18 de junho de 2011. Inclusive, era Dia dos Pais. Nossa. Então, tinha essa matéria do David Cameron e ele faz essa comparação. Me chocou muito porque ele fala, assim, que um pai, quando abandona casamento e filhos para contrair um outro casamento, é que esse cara deveria ser comparado a um motorista bêbado. Esse cara é uma tragédia social ambulante. E aí ele demonstra toda essa pesquisa que foi feita, vamos dizer, dimensionando as consequências disso. Porque quando a gente, igual ele falou, ele falou 50% dos lares na Inglaterra, estavam destruídos. Não é uma coisa, outra, é uma coisa altamente epidêmica. Então, no Dia dos Pais, ele está fazendo uma denúncia violenta. Falei, rapaz, depois que eu li essa matéria do David Cameron, falei, cara, eu tenho que tirar o chapéu desse cara, viu? E veja bem, ele não usa uma linguagem religiosa, não. Ele está colocando a coisa em termos de economia, mostrando o impacto da família na economia. Inclusive, em relação aos Estados Unidos também, quando a gente fala, por que a economia americana a gente é tão forte? Quem conhece a economia americana, a economia americana não se fundamenta, por exemplo, numa grande empresa, uma Microsoft, uma Apple, não. É que, normalmente, as famílias são tão estruturadas que toda família tem uma empresa. O americano, ele tem muito essa cultura empreendedora, de marketing, de empreendedorismo, de investimento. Essa dinâmica, isso seria até uma outra conversa, essa dinâmica da economia bíblica, esse equilíbrio que você tem entre o investidor empreendedor, o empreendedor e o funcionário, o emprego. Entende? Quanto mais empreendedor você tem, mais disponibilidade de emprego você vai ter naquela sociedade. se você diminui, se você dificulta a vida do empreendedor, você vai tirar o emprego do funcionário, do cara que precisa de sobreviver, de um salário para sobreviver. Então, você tem que ter uma razão entre empreendedor e vaga de emprego e também entre investidor e empreendedor. na economia bíblica, e isso funciona muito na cultura americana, o empreendedor tem muito a ver com o investidor, porque o investidor tem o dinheiro, mas não tem a ideia. O empreendedor tem a ideia, mas não tem o dinheiro. Então, o que o investidor procura? Ele está procurando os empreendedores. Quanto mais investidor você tem, mais empreendedor você vai ter. quanto mais investidor, quanto mais empreendedor você tem, mais funcionário, mais oferta de emprego você vai ter. Ou seja, quanto mais ricos você tem numa sociedade, mais chance você tem de aumentar o padrão de vida de todas as pessoas naquela sociedade. E isso vem de onde? De onde vem essas empresas fortes da família? Quando as famílias se fragmentam, normalmente as empresas acabam quebrando. Então, por que a economia americana se tornou tão forte? Por causa das famílias. O conceito de família é muito forte. Os Estados Unidos perdeu muito em termos de economia por causa disso. Uma nova geração que vai chegando baseada nessa luta cultural que a gente vive acaba influenciando também. forte. E veja bem, só completando aqui essa ideia, que isso se fundamenta o quê? Numa sinergia entre classes. Você vê que o investidor e o empreendedor se complementam. Um tem dinheiro, outro tem ideia. O empreendedor e o funcionário se complementam. Um tem empresa e o outro vai fornecer a mão de obra. não é? Então, você tem uma sinergia de classes. Já no comunismo, no marxismo, o que você vai ter? Luta de classes. Se eu sou pobre, a culpa disso é do rico. Então, vamos destruir o rico. Só que, quando eu destruo o rico, eu estou matando a galinha dos almas de ouro. Eu quero que o rico seja pobre. de onde vem isso? Vem da inveja. O que aconteceu na Revolução Industrial foi isso. Porque a Revolução Industrial melhorou para todo mundo. Ela começou a melhorar o nível de vida. Só que os empreendedores e investidores começaram a ter lucros exorbitantes, comparativamente muito superiores dos empregados. É igual aconteceu na China. 30 anos atrás. Imagina um chinês que ele vivia com um dólar por dia. E agora esse cara trabalha numa fábrica e, em vez de ganhar um dólar, ele ganha dez dólares por dia. Dez dólares por dia às vezes não é nada. Vamos dizer. Mas, comparativamente, esse cara deu um salto. Sim. Entende? É a crítica que muitas pessoas fazem de mão de obra, uma mão de obra escrava, talvez asiática, sobre produtos de eletrônicos. Mas o pessoal ganhava muito menos que eles ganham hoje. Sim. E que, assim, essas coisas, não adianta a gente querer uma mudança abrupta, idealizar uma mudança abrupta. Esse é o maior problema do marxismo é a utopia. Sim. É uma utopia. Ah, vamos idealizar aqui uma sociedade. mas é uma utopia. Porque você idealizar uma sociedade igualitária, por que isso é utopia? Por que nunca vai acontecer? Porque você só pode ter igualdade se você destruir a liberdade. Não existe igualdade. Se a gente conseguir destruir a liberdade de todo mundo, com muita opressão você vai conseguir uma sociedade igualitária. Por exemplo, pega eu e você. Você, de repente, pode falar assim, puxa vida, eu vou ser um cara diligente, eu vou trabalhar, eu vou granjear o meu talento, vou pegar os meus cinco talentos e ganhar mais cinco. E eu falo assim, não, eu não quero saber de trabalhar, eu vou enterrar o meu talento. Daqui a pouco, o que você vai ouvir e o que eu vou ouvir? Não é? Você vai ouvir que você foi um servo. Sim. Fiel. Fiel. Fiel, e de repente, até o pouco que eu tinha eu vou perder. Sim. Entende? Então, assim, mas eu sou livre para isso. Eu sou livre para enterrar o meu talento. E você é livre para granjear o seu talento. Então, o que a gente tem que oportun... O que a gente tem, na verdade, que popularizar são as oportunidades. Por isso que essa é a base da teologia da reforma, que é a popularização, a sistematização do ensino e principalmente do ensino fundamental. porque quando... E isso, veja bem, tudo são ideias bíblicas. Quando você consegue... oportunidades de crescer na vida. Cote, para a gente acelerar umas perguntas aqui que o pessoal está fazendo, a Luzia perguntou por que existe tanto divórcio hoje dentro da igreja, baseado do que a gente está falando. Pois é. O que a gente observa é isso, que quando a gente pensa nessa epidemia de famílias fragmentadas, muitas vezes isso já vem de longe numa família, numa linhagem. Até nesse meu livro que eu falo sobre divórcio, tem um capítulo lá, um livro chamado Conflitos Conjugais, A Lei, a Moral e o Divórcio. Tem um capítulo que eu falo como se transformar uma cultura de divórcio numa cultura de casamento. Então, a gente trabalha com alguns mitos, alguns mitos em relação ao divórcio. E um dos mitos é esse, que os filhos do divórcio sofrem só na infância. Ah, não. Tipo assim, o cara pensa assim, ah, meus pais divorciaram, eu sofri. Quando eu era criança, eu sofri, mas depois eu superei. só que ali tem pesquisas, inclusive feitas lá pelo Ballard, que é do Ministério da Família, Family Ministries, da Jocum, pesquisas muito sérias. Isso até num contexto da cultura americana, que ele mostra que as pessoas mais sofrem, os filhos do divórcio mais sofrem, mais são afetados, não é na infância, é na fase adulta, quando eles vão procurar um novo relacionamento. e normalmente a maioria dessas pessoas que foram filhos do divórcio acabam também divorciando. Sim, certo. Obrigado, Koti. A pessoa perguntou também sobre livros, relacionado a essa área, livros seus. Tem o Divórcio, tem alguns livros dentro da editora Jocum, editorajocum.br. Inclusive, essa aula que nós falamos está em um dos meus livros, que é A Espiritualidade e a Sexualidade. Tem essa aula lá, está toda escrita, eu estou até ministrando aqui dos escritos, praticamente do livro. Sim, mas é bom porque a gente consegue trabalhar um pouco mais minucioso, talvez, do que a leitura. Isso é mais objetivo, mas tem lá na editora, editorajocum.com.br, é facinho do pessoal entrar e poder... Mais uma pergunta aqui. Eu vou escolher algumas, porque tem bastante questões mesmo. Tem uma assim, como a igreja pode estar participando dessa revolução sexual nos termos práticos? Então, nós precisamos de um movimento, uma revolução moral em prol do casamento. Nós temos de entender, o casamento é a cura para uma sociedade desprotegida. Quando a gente pensa em toda essa onda de violência, delinquência, evasão escolar, pornografia, como é que você cura isso com o casamento? Você pode observar, uma criança que ela cresceu com referencial de pai, de mãe, de um casamento caracterizado por lealdade, um casamento funcional. Essas crianças, ao invés de dar prejuízo para o governo, elas vão ser respostas para os problemas. Isso me chamou muita atenção. Foi uns 20 anos atrás, eu vi uma pesquisa e, na época, não sei como é que é hoje, num presídio no Rio de Janeiro, que todos os indivíduos que estavam presos naquele presídio, naquele momento, não tinham conhecido o pai, não sabiam quem era o pai. Olha só. Puxa vida, é um negócio de doer o coração. Pessoas que cresceram com esse buraco existencial de nunca ter conhecido o pai e você vê como que essa desproteção, realmente, por isso que a Bíblia fala Deus é pai de órfãos. E Deus acaba até tendo que ter um plano muito especial para essas pessoas. Mas elas sofrem muitas desvantagens. Mas a chave é esse, é casamento. E aí, isso vem pelo nosso exemplo, essa aula, por exemplo, a aula que eu desenhei para isso, para inspirar pessoas para essa revolução moral, não é? E que todos nós podemos ser protagonistas, divulgar o valor do casamento. Agora, essa não é uma receita fácil, entendeu? E talvez até muitos que estão me ouvindo aqui, talvez você já está no segundo, no terceiro casamento, você fala assim, corte, puxa vida, mas, eu já tropecei, não tem problema, Deus sempre tem um plano para aqueles que saem do plano. Mas nós temos que entender o plano original de Deus e de onde que ele está começando na sua vida. De repente, você tem uma história de casamento fracassado, mas tenha certeza, Deus te ama, Deus não desistiu de você, Deus tem um plano para aqueles que saem do plano. Mas nós temos que entender que o trilho é esse, você quer curar uma sociedade, a palavra de ordem é casamento. Como eu disse, é desafiador, isso é altamente desafiador, por isso que a maioria do mundo opta por uma cultura de relacionamentos múltiplos, poligamia, não é? Mas é isso que vai desestruturando a sociedade em todos os outros sentidos. Sim. Koti, ela vai finalizar daqui a pouquinho já alguns minutos, então eu quero agradecer a você primeiro pelo tempo, foram duas horas de live, então é bastante coisa. A gente sabe que o tempo hoje é precioso, mas a gente agradece mesmo por esse tempo, por você estar se distanciando um pouquinho da família para estar nos dando essa chance de aprender um pouquinho mais. Cada um também que esteve assistindo a live, nas duas lives a gente chegou a quase 180 pessoas assistindo, então é bastante gente. Tem gente de Portugal, tem gente Chile, Cabo Verde, Angola, então assim... tem bastante gente em vários locais assistindo. Depois eu vou ver se eu jogo também essa live lá no meu canal do YouTube, que é tudo escrito, canal com semi-maiúsculo, canal Pastor Koti, tudo junto, canal Pastor Koti. Vou ver se eu deixo lá também, se você puder até mandar lá no meu WhatsApp o link, tá bom? E aí depois eu jogo lá. Está jogando eles no IBTV do próprio Instagram, tá ficando gravada as lives. Maravilha. Quer dar alguma palavra final? Não, só quero agradecer a todo mundo aí por esse tempo, pela disponibilidade e de estarmos juntos aí nessa mesa. Que Deus abençoe a todos, um beijo no coração. Amém. Koti, obrigado mais uma vez em nome do Instituto de Cosmovisão, da Escola de Cosmovisão. Quem quiser fazer também, quiser, não sei, alguns que não seguem o Koti ou só seguem a gente do Cosmovisão, quiser dar uma olhada sempre no Instagram, o Koti está sempre postando alguma coisa, bem ativo dentro da política no Brasil hoje, isso é bem legal. E se vocês quiserem estar vendo alguns cursos, algo que possa estar impactando vocês dentro de vários assuntos, tanto Cosmovisão quanto no assunto de família, tem o site da Jocum Almirante, jocumpr.com.br, tem vários cursos, escolas, e tem a Escola de Cosmovisão que a gente vai estar fazendo em abril, não precisa ter currículo dentro da universidade, então a gente está trabalhando com vários temas, desde governo, desde introdução à Cosmovisão e Cosmovisão completa, temos vários professores como Koti foi um dos professores na escola, eu acho que na próxima ele volta, Adalto Lourenço, Cristian Brito e tantos outros que estão participando com a gente. Tá bom? Gente, obrigado mais uma vez, a gente vai se despedindo que vai finalizando o vídeo aqui. Vai ficar salvo se vocês quiserem dar uma olhadinha e... Obrigado.